Opa! 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 Sua solidão, ofensão de certo no meu coração Preciso de você, ninguém é E que que eu quero saber, quem me amar Está pra subir no seu corpo, me delirar E que eu quero saber, quem me amar Está pra subir no seu corpo, me delirar Bora Isso aí